Bem, encerramos agora aqui o encontro dos representantes aqui do setor de restaurantes, alimentação, turismo, falando aqui sobre a PEC 110, que é a reforma tributária. Está na pauta do Senado e a gente levantou aqui exatamente essas distorções que ocorrem e que ainda não foram superadas com relação ao aumento da carga tributária. O setor de comércio e serviço ainda realmente vai ter um impacto muito alto. Foram colocadas aqui várias opiniões e alguns detalhes que a gente vai ter que debater antes de votar essa matéria, que é tão importante para o Brasil, mas que também não pode aumentar mais ainda a carga tributária de um país que gasta muito e gasta mal. Tem que primeiro controlar os gastos para depois pensar em arrecadar, aumentar a carga tributária. Mas parabéns aí pelo evento.